A página inicial da pochila, a palma está no chat e também está no grupo, tá? A página é a partir da... eu vou explicar o conteúdo, né? O conteúdo está referente ao gênero textual entrevista jornalística, aí tem a entrevista e na sequência a resolução dos exercícios. Mas antes de vocês começarem a responder as questões da pochila, eu vou explicar o gênero, tá? Tá? Então, está na pauta, no chat a pauta, né? Como eu falei para vocês, também está no grupo, eu já coloquei. Agora eu vou compartilhar a tela para vocês, para eu poder explicar como que esse gênero se estrutura. Caso gênero textual tem uma particularidade diferente, tá? Então, é preciso que vocês observem em relação à forma que ele se estrutura. Nossa, conversa aí, porém, senhor. Então, no capítulo 7, entrevista jornalística, uma conversa guiada. O que seria uma conversa guiada? Por que esse título do capítulo? Alguém sabe dizer para mim? Porque uma conversa guiada em relação à entrevista, o que isso tem a ver? Por exemplo, quando o entrevistado vai conversar, vai entrevistar uma pessoa, esse entrevistador precisa ter um norte, ele vai fazer perguntas relacionadas àquela pessoa. Ele não pode fazer uma pergunta totalmente fora. Então, ele precisa conhecer um pouco aquela pessoa que ele vai entrevistar para poder fazer perguntas. e por isso que é uma conversa guiada, vai ter pontos específicos que ele vai utilizar como forma de perguntar e o entrevistado responder, tá? Então, por isso que é uma conversa guiada, é como se já tivesse um norte, né? Uma sequência de perguntas relacionadas àquela pessoa. Então, geralmente, o entrevistador, ele precisa conhecer um pouco o entrevistado para poder fazer perguntas relevantes, referentes a essa pessoa. Então, aqui, a imagem que aparece na capa como ilustração, tem aqui, 12 de junho, dia mundial contra o trabalho infantil. Não ao trabalho infantil na cadeia produtiva. Apoie essa ideia. Então, vocês podem ver que nós temos a linguagem verbal, que é através da escrita, e a linguagem não verbal, através da imagem. Então, quando aparecem esses dois tipos de linguagem, quando aparecem esses dois tipos de linguagem, uma complementa a outra. Uma tem a função de complementar a outra. Então, vocês podem ver aí que tem... Vamos imaginar que sejam crianças que estejam puxando essa... Eu não sei como que é o nome desse negócio aí. Alguém sabe dizer pra mim como que é o nome desse... Dessas rodas que aparecem aí. Engrenagem, engrenagem. Isso, engrenagem. Então, cada engrenagem tem um símbolo, que significa algo relacionado à cadeia produtiva. A cadeia de trabalho. Então, aqui, tem não ao trabalho infantil, apoie essa ideia. Então, apoie. Esse verbo que está no imperativo, está falando para o interlocutor? Está voltada para quem lê aquela mensagem, para apoiar aquela causa. Então, aqui tem algumas perguntas. De acordo com o que vemos no cartaz, qual é a intenção da campanha? A intenção é que quem lê, o receptor dessa mensagem aqui, acabe aderindo à causa, apoiar essa causa, dizendo não ao trabalho infantil, não contratando crianças para esse tipo de trabalho. Dois, o cartaz alerta a população para um problema social. O que você sabe sobre essa questão? Qual é a sua opinião sobre ela? Então, é um problema social, ainda existem crianças que trabalham, e, inclusive, trabalham em lugares, como que eu posso dizer, de perigo, né, que causa perigo e tudo mais. Então, por isso que existem, existe o estatuto para amparar essas crianças para que elas não trabalhem. E qual que é o lugar da criança? Na escola. É esse local que elas precisam ficar para poderem aprender e, quando chegarem a uma fase, uma idade, em que seja permitido, trabalhar. Então, é um problema social, ainda existe isso, tá? E outra coisa, também tem essa questão, depois, ao longo dos exercícios que vocês farão, vocês vão perceber isso. Mas vai ter questão que vai dizer o seguinte, uma criança ou adolescente, elas acabam recebendo menos porque elas estão no trabalho, vamos dizer, informal, né? Você não pode registrar uma criança como trabalhadora. Então, ela vai receber menos, aí eles alegam que elas trabalham menos o, como que eu posso dizer também, o rendimento delas vai ser inferior ao rendimento de um adulto. Então, por isso, a remuneração menor. E isso faz com que lugares contratem esse tipo de público, alegando que vai ajudar. Mas será que ajuda mesmo? Três. A que cadeia produtiva o cartaz se refere? em que elementos você baseou para responder a questão? Vocês podem ver que aqui, nas imagens, tem alguns, como que eu posso dizer, fases, né, de produção que podem ocupar essas crianças aqui. Vamos para a sequência. Eu vou falar para vocês o que aparecer nesses quadros, tá? Eu vou resumir, vou explicar para depois vocês responderem as questões. primeiramente, os objetivos. Quais são os objetivos de estudar esse capítulo? Capítulo 7. Ler e interpretar a entrevista compreendendo sua finalidade e organização. Então, vamos pensar o seguinte, cada texto terá uma finalidade e uma organização diferente. A forma que se organiza uma entrevista jornalística não é a mesma que se estrutura uma narração, por exemplo, ou um poema. São gêneros totalmente diferentes. Então, a estrutura deles é diferente. Tá? É avaliar recursos verbais e não verbais e multimodais utilizando com a finalidade de criar, alterar comportamentos e hábitos e gerar uma mensagem de cunho político, cultural e social. Então, como eu disse, todo texto vai ter uma finalidade. Se o gênero é diferente, logo a finalidade também é diferente, né? Então, também podem ser utilizados recursos verbais e não verbais. Por exemplo, o cartaz. No cartaz, que vocês viram aqui, no cartaz, tem o recurso verbal e não verbal. As linguagens, elas se complementam. Eu dei um exemplo na aula do Matino, eu lembrando, eu acabei de lembrar, eu vou falar com vocês agora. Não sei se vocês já viram o TikTok de uma menininha que está famosa na internet chamada Alice, uma menininha de dois anos. Eu não sei se vocês viram esse vídeo, mas nesse vídeo, é a coisa mais linda menininha de dois anos, a inteligência, a... Não vi. Aí, olha só, vou contar, esse vídeo em específico para falar essa questão de linguagem verbal e não verbal. Ela pega o gibi da turma da Mônica, ela tem dois anos, ela pega o gibi da turma da Mônica e de acordo com a sequência do quadrinho, ela conta a historinha. A mamãe perguntou para a menininha lá, sei lá, para a filhinha, se ela queria frango ou massa, aí a menininha respondeu, frango. Aí a mamãe deu, ela conta tudo olhando a imagem. Ela é uma criança de dois anos, logo ela não sabe ler. Então, o que ela fez? Ela usou a sequência de imagens e teve a capacidade de contar. Mas ela executou a história? Ela olhou a figurinha e foi falando. A leitura verbal. Isso. Ela olhou a sequência do quadrinho, porque o quadrinho tem a linguagem verbal e a não verbal. Tem. E há quadrinhos que só tem a sequência de imagens, não tem a história, não tem a escrita. Ela olhou a figurinha, viu a mamãe lá com frango, falou, a mamãe perguntou para a menininha, para a filhinha, o que ela queria comer. Aí a menininha respondeu, frango. E ela começa a contar a história. Então, todos nós temos essa capacidade independente de sabermos ler ou não, de olhar uma imagem e interpretar. Então, a partir do momento que você vê em um texto essas duas linguagens, verbal e não verbal, a gente consegue entender a mensagem, mesmo não sabendo, entendendo a escrita, vamos dizer assim. Eu acho a coisa mais linda essa menininha, vocês precisam ver, ela apareceu até no Globo News. Por que ela ficou famosa? porque ela tem dois anos e ela consegue falar palavras que são caracterizadas como polissílabas, palavras com mais sílabas. Então, ela pega e aparece no vídeo, a mãe dela fala, fala liquidificador, ela só não fala o R certinho, ela fala fango em vez de frango, ela fala alguma coisa assim do tipo. Mas as palavras difíceis que a mãe dela fala praticamente certinho, com dois anos de idade. Aí ela ainda fala assim, fala outra palavra. Aí a mãe dela dá mais palavras para ela falar, muito bonitinho. E quando, e ela é muito esperta, quando ela não consegue falar, ela enrola. Aí ela pede para falar outra palavra. Ela é muito esperta. Então, ela já fez isso, várias vezes, tem vídeos diferentes, mostrando situações diferentes, em que ela conta, ela conta, ela cria. Então, aqui nós temos a entrevista, como fala uma conversa guiada, a entrevista, ela engloba o gênero oral e a escrita. Por quê? Vocês podem assistir a um programa de televisão em que ocorra uma entrevista. Tem o entrevistador e o entrevistado. O entrevistador fazendo perguntas e o entrevistado respondendo. Isso é uma entrevista oral, um gênero oral. E também tem entrevista escrita, que você pode pegar uma revista em que lá ocorre a entrevista. de uma pessoa o quê? Aqui na tarefa. Aqui é a tarefa. Aqui é da aula. Não, ali é. Aqui é a explicação. Você pode usar um a qual? Pode usar a tarefa. Um a dezesseis, pode usar seis a mais. Na tarefa? Um a oito. Ah, tá. Então, no gênero escrito, vocês vão encontrar em revistas a entrevista. O entrevistado fazendo perguntas para o entrevistador fazendo perguntas para o entrevistado. E outra coisa, vocês vão ver marcações no texto para separar quem está perguntando e quem está respondendo. vai ter lá em negrito, vai ter dois pontos para aparecer a fala do entrevistado, a resposta do entrevistado. E isso, então, quer dizer o quê? Que o gênero entrevista jornalística pode aparecer nesses dois itens aqui, gênero oral e escrito. Então, aqui está escrito na página três. Gênero oral ou escrito para ser publicado em jornal, revista ou para ser divulgado em sites, programas de TV ou até mesmo em sites da internet, qual é o objetivo? Informar, esclarecer, ampliar o conhecimento do leitor sobre o entrevistado, sobre o tema discutido. Então, na verdade, pode aparecer o seguinte, aquela entrevista pode ser relevante em relação ao assunto abordado entre entrevistador e entrevistado ou em relação àquela personalidade. Então, podem aparecer nesses dois itens aqui. Aí, na sequência, vão aparecer alguns itens que eu só vou falar esses que estão destacados na caixa que está em cinza. Na página seis tem em uma entrevista perguntas e respostas são formuladas considerando o público-alvo, seus interesses e suas necessidades. Por que ele considera o público-alvo? Porque, por exemplo, se eu vou falar, eu posso trazer uma entrevista em que o público-alvo selecionado sejam homens e sejam pessoas que gostem de futebol. Então, vou trazer esse assunto. Então, vai gerar interesse para esse grupo, grupo masculino e pessoas que gostam da prática de esporte. Ou, por exemplo, pode ser um entrevistado em que seja um adolescente que ganham fama, notoriedade, coisas do tipo. Então, a linguagem precisa ser também coerente a esse público. Então, tem que considerar o público-alvo interesses e necessidades. Interesse em relação ao assunto e até mesmo necessidade em relação ao assunto. Tema e sub-tema. Dentro do estudo, da entrevista, tem o tema, que é o tema geral e também tem o sub-tema, que são assuntos referentes àquilo ali e são classificados como sub-tema. Está difícil aqui. Outra coisa, se eu sou a entrevistada, eu vou trazer a opinião minha em relação ao assunto, não vou? Então, se eu uso a opinião, eu vou fazer uso de argumentos. Então, isso é muito importante. A argumentação. O entrevistado nas respostas, procura apresentar alguns argumentos que fundamentem seu posicionamento. Eu estou falando isso por quê? Porque na entrevista vai falar sobre Malala, vai ter algo relacionado a Malala. Não é Malala, é outro nome aqui. Então, tem uma questão social envolvendo na entrevista. Texto de apresentação. tanto na entrevista oral como na escrita, antes de passar as perguntas e respostas, o entrevistado apresenta o entrevistador, apresenta o entrevistado ao leitor e espectador. Então, ele vai apresentar, ele vai dizer quem é ele, qual que é a relevância que tem aquela pessoa para fazer aquela entrevista, coisas do tipo. A intenção com que esse texto é trazer, com esse texto, é trazer conhecimento ao público dados biográficos do entrevistado, informações sobre o porquê de a entrevista ser realizada. Então, por exemplo, ele vai falar a formação, por que que, qual que é o motivo, o que motivou a levar aquela pessoa a ser entrevistada? Por exemplo, domingo passado, apareceu no Fantástico uma entrevista com o Luciano Zafir. Qual que foi a relevância de trazer o Luciano Zafir para o Fantástico? Por quê? Ele foi uma pessoa que pegou Covid duas vezes, na segunda ele falou na entrevista que ele pensou que ele fosse morrer mesmo, ele teve perfuração do intestino, teve um monte de sequela por conta da doença, tá? E ele tinha tomado a primeira dose da vacina. Então, tem vários fatores que ele poderia falar com mais, como que pode dizer, só uma pessoa passando por aquilo para poder ter mais... É, seria a experiência que ele iria contar na entrevista. Então, essa foi a relevância de trazer o Luciano Zafir para o programa. Por quê? Ele pegou Covid, ele conseguiu se recuperar, ele sofreu muito na segunda vez que ele pegou a doença, e então ele falou isso ao longo da entrevista. Então, quando se faz a entrevista, ele coloca dados bibliográficos daquela pessoa, o que que ela é, o que que ela deixou de fazer, e coisas assim do tipo. Texto principal. Vocês estão me ouvindo online, os alunos online? Sim. Ah, tá, beleza. Sim. Texto principal. A maior parte do texto é ocupada pelo diálogo entre os participantes. Um é o entrevistador que faz perguntas e o outro é o entrevistado que responde as perguntas. Já falei para vocês sobre isso. cabe ao entrevistador abrir e fechar a entrevista, elaborar as perguntas, orientar a interação entre os participantes, escolher tópico discursivo, introduzir novos assuntos, incitar a transmissão de informações, etc. Então, por exemplo, uma entrevista não é uma conversa informal que a gente faz no dia a dia. Não. É algo guiado. Ele vai pensar em que perguntas ele vai utilizar para aquela pessoa. E qual seria a sequência? Quais seriam as perguntas mais relevantes para aquela pessoa, para aquele entrevistado? As perguntas são destacadas de diferentes formas no texto escrito, segundo o padrão da publicação. Pode ser utilizado o nome da publicação ou do jornalista, negrito e itálico. Então, no texto vai aparecer dinheiro como entrevistado, entrevistador. O entrevistador aparece dinheiro. Por que é dinheiro? Porque a capa, o nome da revista é dinheiro. Então, quer dizer o quê? Que ele pode usar tanto o jornalista como o entrevistador como também o nome da revista. Participantes. Em uma entrevista, além dos participantes efetivos, entrevistador e entrevistado, há os participantes observadores, plateia, leitores e ouvintes. Por exemplo, um programa de plateia. Aquelas pessoas que participam da plateia, elas também podem fazer perguntas para ocorrer essa interação. Então, é permitido que ocorra isso. Perguntas e respostas. As perguntas de uma entrevista costumam ser diretas e breves, marcadas pela entonação interrogativa na oralidade ou ponto de interrogação na escrita. As respostas misturam em alguns casos objetividades, fatos e opiniões e subjetividade. Então, quer dizer o quê? Caso tenha opinião, é marcada pela subjetividade. Caso tenha a objetividade é voltada aos fatos. Em um diálogo chamamos turnos de fala. Então, quando a gente utiliza o termo diálogo ou entrevistada, essa conversa que ocorre entre entrevistador e entrevistado, ela é também chamada como turnos de fala. Cada fala de um dos interlocutores, no caso, de uma entrevista, cada pergunta do entrevistador e cada resposta do entrevistado correspondem a um turno de fala. Então, a pergunta e a resposta é caracterizada como... A pergunta e a resposta são caracterizadas como... Ela também. Entrevistado é o autor principal da narrativa. Não deixa de ser narrativa. Vocês viram pelo que eu falei? É o autor principal de uma narrativa. Não é um conto, não é um romance, não é uma crônica, é um outro tipo sexual, em que o autor é a parte principal. É porque ele que vai trazer esse guia de perguntas e respostas, de sequência de perguntas. Ele quem determina o ritmo, o estilo e o conteúdo. Por exemplo, tem entrevistador que é mais sério, vai depender do tipo de programa também. Tem entrevistador que ele é mais brincalhão, faz mais bobeira, mais palhaçada, interage mais, para ser uma conversa mais descontraída. No entanto, o sucesso da entrevista depende muito do entrevistador. Cabe-lhe ajudar o entrevistado fazendo perguntas para estimular seu relato. É importante, portanto, se preparar para esse momento. A elaboração de um roteiro de entrevista ajuda bastante. Por exemplo, se o entrevistador for fazer uma entrevista com alguém e ele não tiver feito toda essa elaboração, esse conhecimento em relação àquele participante, vai ser uma conversa interessante, vai ficar meio vago, porque ele não sabe, ele vai ficar lá, é como se o outro fizesse um monólogo, ele vai contar a historinha da vida dele, o que ele fez de relevante, porque não há interação entre o entrevistador, então não vai ser uma boa entrevista, ele precisa interagir. A linguagem adotada nas entrevistas é determinada pelo tempo, entrevistado, publicual e propósito da entrevista. Por exemplo, em revistas dirigidas à adolescente, a linguagem adotada por entrevistado e entrevistador em geral é coloquial. Então, vocês têm que ver também, vai ter uma pergunta relacionada a isso, ao nível de formalidade entre entrevistado e entrevistador. Dependendo do público, vai exigir uma formalidade maior e dependendo do público, vai exigir uma informalidade. Não quer dizer que você vai falar só gíria, coisa para o tipo, mas ele vai ser mais simples a forma de falar. O tratamento dispensado ao entrevistado pelo entrevistador costuma ser respeitoso, pois em geral não há intimidade entre eles. Em alguns casos, sobretudo na modalidade oral, procura se tornar a entrevista mais próxima de um diálogo real, assemelhando-se a uma conversa. Então, quando é uma entrevista oral, eles tentam fazer com que o texto, a entrevista seja mais como uma conversa do que uma própria entrevista. Até porque deixa as pessoas mais, como eu posso dizer, descontraídas, do gênero entrevista. vocês viram que tem o oral e o escrito, eles são bem, eles estão ali, um ao lado do outro. Aí, na sequência, vocês vão ler o texto, o crescimento econômico não pode ser justificativo para a escravidão, ler o texto, vocês podem ver que as palavras que estão destacadas em laranja são, tem a tradução, a tradução não, a significação, até porque não é outra língua, e sim uma palavra que nós não utilizamos diariamente. E, na sequência, vocês vão responder as questões 1 a 16, vocês vão responder as questões de 1 a 16, que estão se referindo à parte de interpretação da revista em relação à estrutura e à linguagem também. Podem começar. A gente tem até que horas? Vocês têm a aula de hoje para responder. Aí, o que eu vou fazer? Na próxima aula, eu vou corrigir a tarefa e corrigir as questões de hoje, tá? Então, tem que terminar tudo hoje para a próxima aula corrigir. E até porque para não ficar muita coisa para vocês fazerem como tarefa. o que eu vou fazer? E aí, o que eu vou fazer? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto